Disseram que se eu fizer assim, ah, olha ela, tecnológica. Impressionante. Se tentar de novo não dá certo, entendeu? A gente brinda o primeiro, mas não tenta a segunda. O que aparece aqui pra gente? Minas Gerais, pesquisa estimulada. Olá, mineiros, vamos com o estado de vocês, hein? Romeu Zema, do Novo, aparece com 48% e com 20 atrás. Alexandre Calil, do PSD, aparece com 28%. Quando a gente olha aqui pra Minas, deixa eu fazer a mesma coisa que eu fiz com o Rio de Janeiro, Romeu Zema, na última pesquisa, tinha 53%. Opa, então temos ali uma queda pra 48%, de 53% pra 48%. Alexandre Calil, aparece agora com 28%, tinha 25%. Temos um respiro aqui interessante pra cima, hein? Do ponto de vista, claro, das equipes de campanha. Carlos Viana, do PL, aparece com 4%, antes tinha 5%, também oscilou ali pra baixo. E Vanessa Portugal, do PSTU, Renata Regina, do PCB, e o Cabo Tristão, do PMB, os três aparecem com 1%. Não pontuaram nessa pesquisa. Quem é que entra nesse grupo? Marcos Pestana, do PSDB, Lourdes Francisco, do PCO, Indira Xavier, do Unidade Popular, e a Lorene Figueiredo, do PSOL. Aqui, Brancos e Nulos, 8%. Não sabe quem foi entrevistado por essa pesquisa? 9%. E é compartilhando aqui os dados oficiais. Se você quiser ir atrás da pesquisa, ver mais detalhes, está aqui. São essas as informações oficiais. Esse levantamento registrado no TSE, evidentemente, ouviu 1.512 pessoas em 81 municípios, entre os dias 20 e 22 de setembro. Margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Olha, ouvimos com ênfase Iuripita para São Paulo, ouvimos com ênfase Felipe para o Rio de Janeiro, agora deixo aqui aberto para vocês, para não perder qualquer amizade. Vamos lá. Acho que é importante a gente mostrar que tem uma redução expressiva dessa distância, 8 pontos no total, os 5 que Zema perdeu e os 3 que Calil ganhou, ainda que a variação de Calil seja na margem de erro, mas tem um movimento de aproximação, mas ainda nada que ameace a campanha, a reeleição de Romeu Zema continua como franco favorito. Antes ele tinha a maioria dos votos totais, agora se a gente fizer uma conta de votos válidos, ele continua com essa perspectiva de vitória em primeiro turno. Mas é de fato, ganha aí um... Qual que é o prato típico de Minas Gerais? Ganhou uma pimentinha ali nesse... Bom, o pão de... Desculpa, para mim é pão de queijo com vinagrete, mas doce de leite, é cafezinho aí... Exato, mas pimenta no doce de leite não vai combinar. Acho que não. Mas enfim, mas a boa, farta mesa de comida dos mineiros, sempre muito boa ali, agora ganhou essa eleição que estava naquele marazo, estava ali muito garantido e isso poderia virar inclusive um problema para os planos nacionais de Lula. Havia uma preocupação que Calil não conseguindo tracionar, pudesse colocar em risco a vantagem que o Lula tem hoje em Minas. E Romeu Zema ajudando o Bolsonaro, poderia ter uma repercussão na disputa nacional, tornar mais equilibrada. Esse cenário acaba tendo um olhar não só para o estado de Minas, mas também para essas consequências nacionais. Esse era o ponto que eu ia abordar, Yuri, que esse resultado... A gente toca de... Ele é melhor para o Lula do que para o Calil, se você pensar no resultado. Porque o Lula tem um alerta ali aceso, porque sabe que Romeu Zema pode apoiar o Jair Bolsonaro no segundo turno, ajudar a virar alguns votos, embora o Lula ainda mantenha a vantagem por lá. O fato de o Zema ter perdido nos pontos com o Calil subido, mostra que o discurso petista pode ter estancado qualquer eventual crescimento bolsonarista lá naquele estado. São 20 pontos de vantagem no primeiro turno, na projeção de segundo ainda aumenta. Então, Romeu Zema ainda tem muita gordura para queimar. É, o que é curioso rapidinho, Elisa. Claro, por favor. O que é justamente, neste momento que o Romeu Zema intensificou seus ataques ao PT, sendo bastante contundente nas críticas, dizendo, olha, aqui não tem nem PT nem Pimentel, porque Fernando Pimentel deixou o governo de Minas bastante desgastado, mas tendo essa oscilada, pode ser que essa agressividade esteja um pouco acima do tom. E aí, lembrando, tem muito eleitor de Romeu Zema que vota em Lula para presidente. E aí precisa, o desafio da campanha é achar o equilíbrio. E o Lula esteve lá fazendo comício em Minas Gerais. E vai voltar de novo, ainda tem uma agenda empatinga. É, estrategicamente, a gente está falando do maior colégio eleitoral. Do segundo, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral. Aliás, da região que mais acaba sendo ali a menina dos olhos, dos candidatos à região sudeste, e esse é o porquê dos principais candidatos estarem a semana inteira praticamente na região sudeste. Estão focando seus esforços.